Opa como é dois coxinhos que vocês estão muito tão bem, novo vídeo aqui, e bom o Kakashi um inscrito meu acabou pedindo para eu jogar o melhor deck para Arena 7 para poder estar subindo troféus, então já que ele pediu eu vou estar aqui jogando com dois, na verdade eu queria três decks, mas hoje no final eu só acabei encontrando dois decks que realmente é bom que dá para você subir muitos troféus, então sem mais enrolação, vamos logo para o vídeo, bom mano, mas antes de realmente começar, eu queria estar falando que eu devia ter lançado esse vídeo aqui faz um bom tempo, só que eu cometi a burrice de deixar no áudio no máximo do Clash Royale, e bom acabou não saindo nada da minha voz, então vou até mostrar para vocês aqui, Bom, como vocês viram eu deixei no áudio estourado e acabou não saindo nada da minha voz, eu tive que refazer o vídeo todo de novo, então se gostar deixa o like, se inscreve aí, a gente está no rumo de mil inscritos, e bom, vamos sem mais enrolação, bora logo para o vídeo. Primeiro vai ser esse deck de Gigante Shell com Valkyrie e também Bruxa, como na Arena 7 vai ter pouca gente que tem tronco ou talvez nem tenha, vai ser uma boa utilizar o Barril de Goblins para fazer pressões dependendo do momento, as Arqueirinhas vai ser nossa Carta Aérea junto também com a Bruxa e a Bola de Fogo, o Bombardeiro junto com os Goblins vai ser mais para defesa, também dá aquela consistência no ataque ou também na defesa no mesmo, E bom, esse aqui é o nosso primeiro deck, ela é 3.6, custa mais ou menos de LX, você pode escolher entre atacar ou defender, ele é muito bom para a Arena 7 e você vai subir muitos troféis com ele, Então sem mais enrolação, bora para a primeira parte daqui, eu vou estar passando as melhores dicas do nosso oponente, ele veio com a Rainha, então eu posso estar dando as Arqueiras por esse lado aqui, junto com as duas, Posso estar segurando a Bola de Fogo que eu ainda não sei o que ele pode vir com essa Arqueira, Ok, posso estar dando uns Goblins bem aqui, e com isso uma Bruxa, ele provavelmente deve usar o poder dela, mas não vai mudar muita coisa, Não utilizou, então ainda posso aproveitar disso, custar dando uns Goblins aqui, e seria melhor se tivesse pegado na Bruxa, mas vai mudar também tanta coisa, Ele tem Flechas, pode até nos complicar um pouco, mas ele tem Flechas, tem Servos, vou estar dando uma Arqueira bem aqui, se eu tiver errado o posicionamento provavelmente ele vai pegar, Talvez não pegue, excelente, ele começou com a Rainha, então a gente pode começar com o Gigante desse lado, Vamos ver, ele provavelmente deve dar Gangue, com a Gangue a gente pode dar uma Bola de Fogo ou um Bombadeiro, Acho que é melhor um Bombadeiro, já que o Bombadeiro pode continuar vivo, Nossa, deu uma Mega P.E.K.K.A., posso estar dando uma coisa aqui, Excelente, A gente pode estar dando esses Goblins aqui, E talvez eu possa fazer uma defesa com o Barril de Goblins, Excelente Barril, vai puxar os dois lados, Mas posso dar umas Arqueirinhas, Por isso a gente defende tudo, até que bem numa boa, Ele tem Flechas, tem Mega Packs, pode nos complicar muito, Posso estar dando uma Valkyra aqui, esperar mais um pouco, Excelente Valkyra, porém ia ter sido melhor, para dizer a verdade, mas tudo bem, Aqui eu acho que eu posso estar dando um Gigante Al, Ele provavelmente deve vir com a Mega Packs, A gente espera mais um pouco, Posso estar dando uma Bola de Fogo aqui, pegando valor em tudo, Uma Bruxinha aqui, E com isso uns Goblins, Excelente Goblins, eu posso estar dando outros Goblins aqui também, Só para defender, A gente pode estar utilizando isso aqui também, Ele utilizou um ótimo coisa, A gente pode estar utilizando o Bombardeiro, E com isso a gente pode estar utilizando outro Bruxa, Nossa, acabei errando, era para ser uns Goblins, Mas tudo bem, eu acho que vai defender do mesmo jeito, A gente tem Bruxa agora, Então deve ser uma boa ataca aqui, Mesmo que ele venha com a Rainha, Colocou Mega Packs, Talvez a gente dê pelo menos um Hit, Não deu, eu posso dar o Bola de Fogo, Só para ele obrigar a gastar as Flechas, A gente dá outras Arqueirinhas aqui, A gente espera, Dá isso daqui aqui, E pode estar dando isso daqui aqui, Excelente, o Bombardeiro bem aqui, Mesmo que pegue na torre, Não vai fazer mudar tanta coisa assim para a gente, A gente pode estar colocando isso aqui, E com isso, Bom, a gente está bem complicado aqui, Por causa desse deck dele, Talvez a gente consiga tirar um certo dano, Ele acabou tirando muito dano, Não era por o Mega Servus ter voltado, A gente pode esperar aqui, Com isso pode estar dando outra coisa aqui, E mais uns Goblins, Excelente, Ele vai ter que defender, Vai ter que usar o Poder da Rainha, Para poder defender tudo, Ele até criou umas ótimas Flechas, Só que o Poder da Rainha não vai ser usado, A gente consegue tirar um dano, E ainda pode te dar dano no Barril de Goblins, Excelente Barril, Com isso a gente agora vai conseguir tirar, Mais um certo dano dele, Já posso estar dando outra coisa aqui, Uma Valkyrie aqui, Com isso umas Arqueirinhas aqui, Só para coisar, E um mais um Gigante, Excelente, Espero que não tire tanto dano assim, Não tirou, Vai ser nossa instância de atacar, A gente pode estar dando a Valkyrie aqui, Coisa aqui, E com isso uma Bola de Fogo, Levando um jogo, E bom, Contra literalmente um Caut, E a gente acabou ganhando, O cara tinha a resposta para praticamente todo, E mesmo assim perdeu, Bom, A gente acabou vencendo aqui, De um deck absurdo, Que era um Caut, Tinha a resposta para praticamente todo, Ele tinha Flashes para os Goblins, Tinha, A Mega P.E.K.K.A. Para, A Mega P.E.K.K.A. Para, O Gigante Real, A gente estava meio sem nada o que fazer, Só que quando ele acabou gastando as Flashes, Eu resolvi atacar, E aquela parte lá foi excelente, Que a gente acabou tirando muito dano, E ele tirou o deck dele de rotação, Que ele tinha sempre Mega P.E.K., Que tinha Flashes, Com aquele último ataque, Que a gente fez com o Barril de Goblins, Acabou tirando o deck dele da rotação, Isso foi bom para a gente, É que a gente pegou vantagem disso, E acabou levando, Fazendo muita pressão, Se a gente provavelmente tivesse, Não tivesse levado a torre dele, A gente teria perdido, Mas o importante é isso, O importante é a gente vencer, Vamos para a nossa segunda partida, Nossa segunda partida com esse deck Lima, Posso estar utilizando os Goblins aqui, Eu acabei vaflando, Eu demorei muito, Mas tudo bem, Vamos ver o que ele vai estar utilizando, Ele está utilizando os Goblins do outro lado, Excelente, Acabou sendo bom para a gente, Está dando uma Valkyrie aqui, Eu posso estar ignorando esses moceguinhos dele, Os Flashes não foi tão boa para ele, Posso dizer assim, Com isso a gente defende tudo, Ele acabou de gastar Mega, Acabou de gastar, Esqueles, Acabou de gastar moceguos, E também coisas, Vamos ver mais o que ele tem, Vai estar dando um Bombardeiro bem avançado, Só para ver o que ele vai ter, A gente pode estar utilizando os Goblins, Só que eu acho que os Goblins não vão matar tudo, Então resolvido meter uma Bola de Fogo, Vamos ver aqui o que ele vai ter, Teve Príncipe, A gente coloca isso aqui mais uma vez, A gente pode estar utilizando as Arqueirinhas, E se as Arqueirinhas não der, A gente pode estar utilizando outro, Acabou dando as Arqueirinhas, Excelente, A gente tirou até que um certo dano dele, Até que bom, Com isso a gente se espera mais um pouco, Eu acho que ele ainda não mostrou a condição de vitória dele, Eu acho que ele nem tem, Talvez seja Double Príncipe com Mega Cavaleiro, Vou estar dando uma bruxa bem avançada mesmo, Mesmo que a gente leve muito dano dela, E é isso por enquanto, Eu acho que ele realmente não tem, Vou esperar aqui mais um pouquinho, Uma Valkyrie aqui, Acho que é realmente que ele não tem coisa, Então a gente pode estar utilizando uns Goblins, Um coisa aqui junto com, Coisa, Excelente, A gente não levou, A gente dá uns Goblins aproveitando que ele, Acabou gastando as Flechas, A gente pode levar um dano, Só que ele vai levar mais na torre dele, Isso foi bom para a gente, E é isso por enquanto, Vou usar aqui, Talvez seja um Goblins, Até agora, Não sei, Eu vou estar dando um Gigante Real, Bem recuado, E provavelmente deve preparar uma defesa com o Príncipe, Se ele tiver outro Príncipe, Ele provavelmente vai querer usar também, Vou poder estar utilizando isso aqui, Uma Valkyrie, E também um Bombardeiro, Com isso a gente já defendo tudo, Posso estar dando coisa aqui, Posso esperar mais um pouquinho, E dar o Gigante Real do outro lado, Vamos ver o que nosso oponente vai fazer agora, Ele utilizou uma ótima coisa, Só que eu não posso negar, Então posso estar dando isso aqui, Isso aqui também, Posso estar dando uma bruxa bem aqui, Mesmo que ele leve a outra torre, Mesmo que ele leve uma torre, Não vai fazer muita diferença, A gente só precisa proteger um, E excelente, A gente acaba vendendo aqui, Só por uma bola de fogo, A gente já leva, Então não tem muito o que falar aqui, Essa letra de pressão, Que a gente acabou fazendo nesse final, Com dois Gigantes Reais, É a gente salvar, Para uma partida, E mandar aquele emotizinho, Para o nosso oponente, E bom, A gente acabou vencendo, A nossa segunda partida, Com esse deck aqui, Com essa letra de pressão no final, Esse deck é bastante isso, Você joga mais na calma, Conhece o deck de seu oponente, Depois, Quando você tiver, Conhecer o deck dele, Ver se ele tem tronco, Flash, Ou algo assim, Você faz pressão, Não só de um lado, Mas sim de dois, Então você vê, Que ele gasta muita liste, De um lado, Você faz pressão do outro, Quando você vê, Que você gasta muita liste, Você pode defender, Que também tem um excelente defesa, Esse deck, E é isso, Esse deck aqui, Então com isso, Vamos para o nosso segundo deck, Aqui de, E bom, É basicamente isso, Esse deck aqui, Gigante, Caso queira testar, Está aí, Então vamos para o nosso segundo deck, Bom, Esse deck é o nosso segundo deck, De corredor com espírito, Com bola de fogo, Zap, O corredor, A mosqueteira, A valquíria novamente, Junto com exército de esqueletos, E de construção, A gente vai ter, A torre infernal, Para mim, Eu confesso que esse deck aqui, É muito, Realmente muito bom, Não só para ele, Arena 7, Mas para a arena 8, 9, 10, Ele é realmente, Muito bom para subir troféis, Eu recomendo bastante, Você usar esse deck aqui, Mas eu vou estar passando, Algumas dicas aqui, Caso você não, Saiba muito bem, Jogar com ele, Eu vou estar, Jogando com ele, Mas isso aqui, É o que eu mais recomendo, Para você usar, Para subir troféis, Bom, A gente está, Com nossa primeira partida, Aqui com esse deck, Que eu já posso, Começar com o corredor, Só para ver, O que ele pode estar, Utilizando para defesa, Um excelente, Começou com um, Um bebelhagão, A gente vai ganhar dois hits, Bom, A gente poderia ter ganhado três, Mas deixa assim, A gente pode começar, Com coisa aqui, E uma torre infernal, Excelente torre, A gente pode estar, Dando um exército esqueleto, Só para defender, Excelente, A gente vai defender tudo, Sem ler, Sem sofrer nenhum dano, Acabei gastando a mais, Mas a gente tem, Um bom, Um bom contra-ataque, Vai ter que usar, Alguma coisa para defender, Obviamente, Talvez ele esteja, Mega cavaleiro, Não teve, Teve o, Um mago, Então a gente pode estar, Utilizando coisa aqui, E com isso, A gente pode estar, Utilizando, Aproveitando, Coisa, A gente pode estar, Utilizando o corredor, Com isso, A gente acabou, Tirando muito dano, Um zapzinho aqui, Só para, Deixar matar, Esse deck de esqueletos, Posso estar, Dando uma valquira aqui, Vamos ver, O que ele vai estar, Utilizando, Utilizou o poder, Uma valquira, Já eliminou ela, Completamente mesmo, Com poder, Então isso foi, Excelente para a gente, A gente está, Excelente na vantagem, Um, Aqui eu só, Preciso esperar, E ver o que ele vai, Nos contra-atacar, Um, Por enquanto, Ele não teve nada, Então a gente espera também, A gente está, Meio que, Coisado aqui, Um, Posso estar, Utilizando, Acho que eu vou estar, Utilizando, Esperar um pouco mais, Eu vou estar, Utilizando o mosqueteiro, Eu vou ver mais, O que ele pode estar, Utilizando para a gente, Talvez a gente, Tenha que utilizar, Um exército de esqueletos, A gente utiliza bem aqui, E utiliza um espírito, Bem aqui, E para a gente, Continuar com ela, Viva, A gente pode estar, Resetando, E excelente, A gente pode estar, Dando um, Um corredor aqui, Só para, Deixar essa arqueira, Viva, E uma bola de fogo, Para a gente, Terminar de matar, A rainha, Acabou sendo bom, Mas eu preferia, Que tivesse focado, No, Coisa mais, Tudo bem, A gente pode estar, Dando espírito, Bem aqui, Excelente espírito, Eu posso esperar, Mais um pouco, Que dar, Dando zap, Com isso, A gente vai acabar, Levando, Nossa, Ele acabou, Jogando bem agora, A gente pode estar, Dando coisa aqui, Não entendi, A gente está, Apenas o, Exército de Esqueletos, Mesmo que não pegue, A gente pode estar, Utilizando uma valquira, Só para eliminar, Mais rápido possível, Um espírito, Bem aqui, E não é mais, Nada que nosso oponente, Posso estar fazendo, Apenas dou uma coisa aqui, E uma bola de fogo, Já para eliminar, Rapidamente, Essa rainha dele, E a gente, Acabou vencendo, A nossa, Primeira partida, Com o que é, É, Um jogador, De top, Eu acho que foi, De 2022, Não foi? Viajava a morte, E excelente, A gente acabou ganhando, Até que muito fácil, A gente acabou ganhando, De um cara, Que tinha dois emblemas, De 2018, E 2022, Com esse daqui aqui, A gente praticamente, Destorcionou o cara, A gente teve, Bastante resposta para ele, Teve o exército de esqueletos, Teve, A bola de fogo, Teve, O ato infernal, Para o gigante dele, A gente, Basicamente levou, Com feijão e arroz, E levou, Sem sofrer, Nem muito dano, Na partida, Como eu disse, Esse daqui, Que é muito bom, E se você aprender com ele, Vai conseguir subir, Muitos, Mas muitos, Troféis mesmo, Estamos na nossa segunda partida, Com esse deck, Aqui eu posso começar, Com um corridão novamente, Só para ver, O que ele vai estar utilizando, Começou com um excelente furacão, Então acabou, Até que sendo bom para ele, Vou estar dando, Apenas esse espírito aqui, Nossa, Um golem, A gente pode estar dando, Um mosqueteiro aqui, Dependendo do que ele esteja, Para vir atrás desse golem, Pode nos complicar, Vou estar esperando, Um maço, Para usar a torre infernal, Vamos ver aqui, O que ele mais vai usar, Agora eu tinha uma torre infernal, Só para tancar mesmo, A gente espera, Posso estar dando, Um coiso bem aqui, Só para não resetar, Um coiso, Uma bola de fogo aqui, Bom, Até que acabou sendo, Um bom essa bola de fogo, Eu acho que eu posso estar, Fazendo uma ativação de torre, Com essa pirotécnica, Bom, Seria bom, Só que eu acho, Que não vai dar mais certo, Apenas um zapzinho aqui, Para a mulher sofrer dano, E excelente, Talvez eu já possa dar, Até um corredor, Vou esperar mais um pouco, E a gente pode estar, Dando um corredor aqui, Provavelmente deve ter furacão, Mas a gente vai tirar mais dano, Na torre dele, Na torre do rei dele, Mesmo assim, A gente ainda dá um certo dano, Então valeu a pena, Vou esperar mais um pouco, Para ver o que ele pode estar usando, Começou com o golem, Então apenas dou um exército de esqueletos aqui, Só para, Para obrigar ele a gastar elixir, Gastou um tronco, Excelente, A gente espera mais um pouco, Posso dar um musquete iraquim, Com esse posso estar, De reclam infernal, Provavelmente deve dar o dragão, Dragão elétrico, A gente apenas coloca isso aqui, Então ele tinha relâmpago, Então a gente pode estar, Colocando isso aqui também, Excelente, Com isso agora, Eu posso estar dando, Corredor bem aqui, Junto com o espírito, Que se ele der o furacão, Não vai mudar muita coisa, Para nosso lado, Como eu disse, O furacão vai obrigar ali, A dar mais dano na torre, Posso estar dando uma coisa aqui, E de predixo, Uma bola de fogo, Se não tivesse dado esse dano, Porém, Eu posso estar dando, Alguns exércitos aqui, Sabia que ele ia vir de golem, Posso estar dando isso aqui, Junto com o dragão infernal, Excelente, Mesmo que ele dê o relâmpago dele, Não vai mudar muita coisa, Para a gente, A gente pode estar atacando, Agora mesmo, Não seria uma boa, Ter voltado, Então a gente, Talvez a gente, Tive mais dois danos, Tirou um, Excelente, A gente pode estar dando, Outro exército de esqueletos, Só para fazer a pressãozinho mesmo, Deu pirotécnica, Até que foi bom, Para o lado dele, Com isso, Posso estar dando outro, Corridor, Vamos ver aqui, O que ele pode estar fazendo, Resolveu, Dessa vez, De atacar de, P.E.K.K.A., Excelente, Posso estar dando, Isso aqui, Apenas um exército de esqueletos, Excelente exército, Posso estar colocando, Isso aqui também, Se levar, Eu fico feliz, A pirotécnica, Levou ela, Então a gente, Pode estar dando, Outro aqui, Não seria o melhor, Com o corridor na frente, Mas tudo bem, Ele acaba errando o fracão, Opa, Opa, Uma bolinha de fogo, E, A gente acaba levando, Esse segundo jogo aqui, Contra um deck de golem, E, Excelente, A gente só manda, Aquele emotezinho, Novamente, Maroto, E a gente vê, E com muito prazer, E bom, A gente acabou ganhando, Com o nosso segundo deck, Aqui contra um deck de golem, Porém, A ter nos complicado, Um pouco, Aquele, De água elétrico dele, Mas acabou no fim, Que deu tudo certo, E a gente acabou ganhando, E como eu disse, Esse deck aqui, Excelente, A gente ganhou, De um deck de golem, E um de um cara, Que tinha dois emotes, De 2018, E 2022, Esse aqui, Que é muito consistente, Você pode escolher, A hora de atacar, A hora de defender, Ele é como um 2.6, Só que, Mais atualizado, Talvez, E é esse deck aqui, Que eu recomendo, Você está utilizando, Para subir muitos troféis, Bom, Mas é isso, Se tiver gostado, Deixa o like aí, Se inscreve, E bom, Estou vazando, E aí, E aí, Obrigado.